O acidente aconteceu aqui no cruzamento da avenida Farquá com avenida Calama, bairro Pedrinhas, região central de Porto Velho e também bem próximo aqui da zona oeste da capital. E segundo informações, o motorista de um caminhão que estaria então levando um trator na carroceria, acabou então engatando na fiação de telefonia, chegando então a quebrar alguns fios. E também como dá pra ver logo mais ali um profissional da Eletrobras ali, Juaz Ferreira, também já resolvendo, tentando solucionar o problema. Dá pra ver que o poste então desta residência militar aérea também foi quebrado, foi destruído. Segundo informações, o motorista do caminhão saiu, se evadiu do local tomando rumo ignorado. Uma polícia militar de trânsito foi acionada, chegou com brevidade aqui no local e diante das informações colhidas com populares, esta polícia militar de trânsito foi na captura, tentaram localizar o motorista deste caminhão. Um ônibus também, passando aqui pelo local com passageiros, acabou então engatando, sem perceber, acabou engatando na fiação da parte inferior, logo a parte de baixo. Também alguns passageiros ficaram preocupados e ficaram nervosos, mas foram acalmados pelo profissional do corpo de bombeiros, que aqui se encontra logo mais ali do outro lado. Como eu falei, os profissionais da Eletrobras já estão no local para poder tentar solucionar este problema aqui na região central de Porto Velho. Com imagens de Juaz Ferreira e Rosinaldo Guedes para o plantão de polícia, o retrato da realidade sem retox.